O ultramaratonista Daniel de Oliveira encarou mais um desafio aqui em Blumenau, em comemoração ao aniversário da cidade. Ele percorreu durante 24 horas 169 quilômetros no Parque Raimiro Hidger, dando voltas na pista. Começou ontem e terminou hoje de manhã. O Daniel já participou de mais de 30 ultramaratonas e desde 2012 participa também de provas de ultratriátulum e fez esse desafio aqui em Blumenau. Haja fôlego, hein? O Daniel é bom demais. Começou ontem, foi até hoje de manhã, correu um pouquinho e tal. E nesse trotezinho ali, 169 quilômetros, dando várias voltas ao redor da pista do Parque Raimiro Hidger. Dá-lhe, Daniel! E na estreia da Liga Nacional, a equipe feminina de handebol de Blumenau conquistou um bom empate, né? Contra a equipe de Concórdia, que é atual campeã. As duas equipes ficaram no empate de 23 a 23. O próximo compromisso da equipe blumenauense será no dia 12 de setembro, também no ginásio do SESI, contra São Bernardo. O jogo será às 7 horas da noite.